Fala, gamer! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso detonado de Mega Man X 2. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ryo Salatari e este é o Cast42. Vamos lá enfrentar o El Gator. Bora lá! Muito bem! Essa fase aqui é uma fase bem rapidinha, hein, pessoal? A gente vem aqui, para aqui, atira aqui para ficar seguro, passa por baixo, avança, lembrando sempre de atirar quando possível dando o 10 para maximizar o nosso dano. A gente desce aqui, atira aqui, mata aqui, mata esse aqui, aqui a gente já troca de arma, pega o Chain Strike, pula aqui, vai aqui, atira, pole, sobe, beleza, fácil de explicar de novo. A gente vem para cá, toma cuidado para não pular muito antes, senão não dá certo. Tem que ser assim, ó, aqui, ó. Beleza! Aí é tranquilo. Já já ensino de volta para vocês. Mega Man X, entre na cápsula! Este aprimoramento irá modificar o seu X-Buster. Com isso, você será capaz de carregar energia em ambas os braços. Isso possibilitará a você usar o Double Shot ou carregar qualquer arma. Valeu, Dr. Light! Já dava a doura no like e compartilha o vídeo com todo mundo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative notificações para novos vídeos. E assista o vídeo até o final, que ele é pequenininho. E aqui é a amostra do Double Shot. Beleza! Deixa eu explicar para vocês novamente. A gente troca para o Striking Chain aqui, ó, pessoal. É aqui o local onde vocês têm que estar na hora do pulo. É dar o dash, pular e acertar aqui, ó. Já pula direto e fechou. Requer um pouco de prática, tá? Não é assim tão fácil, mas não é impossível. Queria agradecer aí o Bruno, né, pelo comentário. Ele disse que gostou muito desse vídeo e do outro vídeo que eu fiz no vlog, né? Se você não viu, estou deixando aqui nos cards. Ele disse que vai ser papai, por isso que vai estar um pouco ausente aí. Eu sei como é que é, Bruno. Felicidades! Não esqueça a cabeça. Vamos estar te aguardando. E quero também agradecer aí o Felipe. Pera, professor! Divertido ver os vídeos com dublagem é mais ainda. Felipe aí gosta da dublagem. Obrigadão, Felipe, pelo apoio aí. Felipe sempre aí nos vídeos de Mega Man aí. Muito legal. Aqui a gente mata aqui. Bates aqui. Aqui nós vamos ter que soltar o tiro aqui. Porque o meu objetivo aqui é receber dano desse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Pra poder vir e pegar o Heart Tank aqui. Mas o cara, quando eu tenho que atirar, ele não atir... Ah, ele não... O tiro passou, cara. Eu fiquei invisível pro tiro. É impossível, né? Quando a gente quer ser acertado, eu não consigo. Vem cá. Ai, ai. Peguei... Não peguei o impulso. Deixa eu voltar aqui. Agora acho que vai, hein? Pegou, beleza. Ah, esqueci de dar o dash aqui. Acontece. Deixa eu resetar ele aqui. Pronto. Agora vai, hein? Vem pra cá. Acerta o primeiro. Corre pra cá. Pula aqui. Pronto! Tem outro jeito de fazer? Tem! Mas o pessoal da velha guarda não tem dessas coisas, não. A gente vai do jeito que dá na ocasião. E queria já agradecer aí ao Jefferson Blanc pelo comentário. Ele disse, vou adorar no like. A esponjinha já éves. Bela dublagem, professor. Valeu, Jefferson. Jefferson sempre aí comentando. Valeu, Jefferson. A gente cai aqui. Dá pra subir direto pela parede, mas eu não tô com pressa. Então tá de boa. Lá em cima nós não precisamos ir, então podemos ir direto pra cá. Tira o escudo. Mata. Beleza. A gente pula aqui, 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 coloca lá, pula cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, beleza. Mata esse aqui. Vem pra cá. Deixa eu ver se eu consigo passar no meio. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Normalmente eu passo pelo meio, mas beleza. Aqui a gente pula bem no cantão, lá do lado direito. Vamos cair no meio aqui, atira aqui. Vamos pegar energia aqui no cantinho, no chifre do tanque. No chifre do tanque do rinocerunte aqui. Beleza. A gente atira, mata esse aqui. Estamos com o tanque completo. Deixa eu ver se eu preciso de energia aqui. Acho que não. Acho que já completou. Ah, não. Não completou. Deixa eu ver se eu passo aqui por trás esse aqui. Ah, tinha que trocar de arma. Esqueci. Bom, beleza. Sem problema. É um dano de nada. Chegamos. Vamos pegar aqui o striking chain. Ah, ele não puxa. Que coisa. E vamos ver se a gente consegue pegar o Elgator. Na verdade o Elgator, ele tem um momento de sprite que é coisa menos de um segundo. Ah, não. Que se eu conseguir pegar, eu consigo emendar os golpes nele. Mas não é uma coisa muito fácil. Eu vou tentar fazer pra mostrar pra vocês. Mas não sei se eu consigo fazer a luta inteira nesse esquema. Vamos tentar. Aqui. A gente acerta aqui. Aqui. Opa, pegou. Aqui. 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 Ah, não deu. Bom, acho que vocês entenderam, né? É aquele momentinho em que ele sai do dano. Ai, ai, pegou. Solta, solta, solta. Mexe o controle. Mexe, 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 mexe. Solta, solta, solta. Beleza. Não deu dano. É aquele momentinho em que ele sai do dano e abaixa a cabeça. É o momento em que você tem que acertar o striking chain. Aqui a gente vai ficando aqui no canto. Muitas pessoas gostam de matar esse wellgator primeiro porque ele é facinho, tá? Eu prefiro matar ele na sequência do... Aqui. Depois que mata o esponje. Pra conseguir pegar o double shot. Porque daí a gente já tem o striking chain. E o striking chain puxa a gente lá na parede. Facilita a vida. Não precisa correr atrás do dash. Pra só, então, pegar o double shot. Só por causa disso, tá, pessoal? Mas daria pra vir aqui nele como primeiro boss. Fácil, fácil. O esquema é só ficar aqui no canto. Quando ele der duas disparadas, ele vai pular aqui, ó. A gente acerta. Acerta de novo e beleza. Com o tiro normal, mesma coisa, tá? Ele é fácil, fácil, fácil. E aí? Nosso segundo, né? Segundo inimigo que nós matamos aí. Tranquilo, fácil, né? Tchau. You got... Você pegou... Spinwheel. Muito bom. Beleza. É isso aí, galera. Eu entendo agora por que o esquema perdeu nas mãos do Mega Man X. Ele é formidável. Eu não tenho certeza se os nossos Mavericks Poderão segurá-lo por tempo suficiente. Nós deveremos intervir. Doutor Ken, o que aconteceu? Um grupo de Mavericks que se denominam X-Hunters acabaram de entrar em contato conosco. Saudações. Nós temos todas as partes do Zero. Elas podem ser suas se você nos derrotar. Estarei me esperando para te encontrar, X. X. O chip de controle do Zero ainda está aqui conosco. Eu duvido que seja possível ressuscitá-lo sem isso. Doutor Ken, eu irei trazer as partes do Zero de volta. Custe o que custar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando e até o nosso próximo vídeo. De coração, valeu! Ae, oi! Se a tira. E aí, oi, oi! E aí, oi! E aí, oi!